Moda Catrina tá dançando o bocadinho que me larga Não dança, dança vou mexer com a gana mamã Moda Catrina tá dançando Trevoada na sala, baby, continua Tão de escritar, baby, como a dançar assim Controla a cintura, pega a mão para o flow Mostra seu bocadinho pro Quê tá sentindo que flou Imagina, um cinturão, tudo que o meu cinturão, tudo que o meu cinturão Mais soli, baby, if we get to have a scotete, baby Tudo cá, you beat the DJ, put it all we play No fonte ligou, no fly, bro, ninguém gatita, bitch, mom Mamã tá quer ligação, ninguém gatita, bitch, pion Sou o bocadinho que lhe larga Não dança, dança vou mexer com a gana mamã Moda Catrina tá dançando Sou o bocadinho que lhe larga Não dança, dança vou mexer com a gana mamã Moda Catrina tá dançando Não contigo ali, nem visto, baby Aquele parcer, nem visto, baby Tá queres combinação, ful Morte um vulcão Mandem pra chmaninque I'm a handle this shit, lugar tem que ser Onde desfus que te plina, control me E quem vem a curtw Vai, 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 dançar, baby Chamo' lá, most уrestar, baby анов crê cinco, isso neguí, se moviment base upon ta próprio Sentindo esse dog grande Cada jokes down e meets, uh cintura Algo ad curação, esse músculo culturo Dibum bom, vou larga, mas no é que lhe lhe ave Não se nunca te encontro Sou o que naquele larga Não dança Dança a rua e checadeira, mamãe Manda que a Trina tá andando Sou o que naquele larga Não dança Dança a rua e checadeira, mamãe Manda que a Trina tá andando Manda que a Trina tá e 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 que a Trina tá O que é isso? Música 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 Música